Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 13 versículos 1 a 9 Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado misturando o seu sangue com o de sacrifícios que ofereciam Jesus lhes respondeu, vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo E aqueles dezoito que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo E Jesus contou essa parábola, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha foi até ela procurar figos e não encontrou Então disse ao vinhateiro, já faz três anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro Corta-a, por que está ela inutilizando a terra? Ele porém respondeu, Senhor Deixa a figueira ainda este ano Vou cavar em volta dela e colocar adubo Pode ser que venha a dar fruto Se não der, então tu a cortarás Querido irmão, querida irmã, hoje é domingo, dia do Senhor Nós estamos no terceiro domingo da quaresma Vivemos os dois primeiros domingos da quaresma Um que falava da tentação de Jesus no deserto E depois o domingo segundo da transfiguração E agora começa aquilo que é típico da quaresma deste ano O convite à conversão, à mudança de vida Transformação de nossa existência Que é a quaresma com leituras do Evangelho de São Lucas E hoje o Senhor nos faz um apelo à conversão O que deve significar para nós o chamado à conversão? Quais são os sinais que Ele apresenta para nós? Uma leitura de jornal, uma notícia de jornal, uma notícia de televisão Ou um fato que eu vi passando pela rua Deus com toda certeza Através do que é positivo ou negativo Deus quer dizer alguma coisa a todos nós Não podemos ficar indiferentes Diante de todos os acontecimentos Porque Deus misteriosamente Fala conosco Através de cada coisa que acontece E não podemos nos esquecer disso Não podemos abandonar a proposta do Senhor Somos chamados efetivamente A responder a este apelo de conversão O finalzinho do Evangelho que ouvimos hoje é precioso Deus nos oferece oportunidade de conversão Deus quer dar um tempo para cada um de nós Dando-nos a possibilidade de transformação de vida Como é precioso saber que o Senhor age assim conosco Como é bom ter a certeza De que Ele nos oferece este tempo oportuno para a conversão Para a transformação de nossas vidas Que nenhum de nós Jogue fora todas as oportunidades Que nos são oferecidas Conversão é mudança de mentalidade Conversão é mudança de práticas de vida É transformação a partir do coração É palavra de vida eterna O que é que o Senhor é o 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 que o Senhor